Música Hoje vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Bíblia e as profecias. Há muitas profecias registadas na Bíblia. Será que a Palavra profecia não significa que Deus registou antecipadamente o que aconteceria no futuro? Assim, através da Bíblia, nós podemos encontrar as respostas para as seguintes perguntas. O que acontecerá no nosso futuro? Como será o futuro do nosso Evangelho? Na época do Espírito Santo, Cristo An-Sang-Hong veio com o novo nome de Jesus e pregou as Palavras da Verdade. Quando ele realizava o culto numa pequena casa-igreja, como o Sótão de Marcos, ele enfatizava sempre. Está profetizado que os povos de todas as nações e línguas virão a esta igreja. De acordo com a profecia, muitos filhos e filhas de Sião estão agora a vir de toda a parte do mundo. Contudo, naquela altura isto era algo com que nunca poderíamos sonhar ou imaginar. Algumas pessoas pensavam, pode tal coisa realmente acontecer? Porque tal não parecia possível, tendo em conta as circunstâncias daquela altura. No entanto, tal como Deus profetizou, numerosos membros da família de Sião têm visitado a Coreia. Embora a oportunidade de visita tenha sido temporariamente suspensa devido ao coronavírus, todos nós testemunhámos o seu cumprimento. Houve o 77º grupo de visitantes do estrangeiro, a Conferência Mundial de Estudantes Universitários e a Conferência Global para a Equipa de Ministras Pastorais. Através destes encontros, os membros da família de Sião puderam testemunhar que não estão sozinhos e que há membros em todo o mundo que levam a cabo este Evangelho em união, reverenciando a Deus e servindo a igreja. Eles puderam testemunhar o cumprimento da profecia. Verdadeiramente, a profecia da Bíblia nunca teve a sua origem na vontade do homem, mas na de Deus. Por conseguinte, ela não pode ficar por cumprir. Deus permite-nos saber que cada momento das profecias será certamente cumprido através da surpreendente providência de salvação de Deus. Nos primeiros tempos do nosso Evangelho, eu perguntei aos membros americanos. Vocês sabiam sobre a Coreia antes de virem à nossa igreja? Eles responderam que nem sequer sabiam onde se encontrava. Não apenas uma ou duas pessoas, mas muitos grupos de visitantes vieram à Coreia e disseram não sabiam que a Coreia é um país tão desenvolvido. A Coreia é verdadeiramente espantosa. Como é que a Coreia, com o PIB mais baixo, conseguiu um milagre tão espantoso num curto espaço de tempo? Eu ouvi isto da parte dos membros visitantes. Há profecias nos livros de Daniel, Apocalipse, Isaías e Ezequiel. Nós podemos dizer que a Bíblia é uma coleção de numerosas profecias. Hoje, dediquemos algum tempo ao estudo das profecias sobre a Mãe Jerusalém Celestial na Bíblia. Abramos o livro de Isaías, capítulo 60. O profeta Isaías é um profeta que viveu há cerca de 2.700 anos. Leamos Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Os povos de todas as nações e línguas verão a luz da glória de Jerusalém e virão até ela. Vejamos o versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante alegria. O teu coração se estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Desta forma, os filhos celestiais, que são tesouros espirituais, regressarão aos braços do pai e da mãe. Quando é que isto vai acontecer? A Bíblia e os profetas profetizaram que toda a escuridão e as trevas desaparecerão quando a glória de Jerusalém não estiver escondida, mas for revelada e fizer brilhar a luz. A profecia do profeta Isaías nunca teve a sua origem na vontade humana. Vejamos o livro de 2 Pedro, capítulo 1. Leiamos juntos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, a profecia da Escritura significa a profecia da Bíblia, provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Esta é uma mensagem muito importante. A profecia nunca teve origem no pensamento ou na mente humana, mas os profetas falaram da parte de... da parte de quem foram ditas as profecias, de Deus, pois eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, todas as profecias, como a profecia diz aí, as capítulo 60, também devem ser cumpridas. todos devem reunir-se e vir a Jerusalém. Os filhos e filhas de Deus devem vir de longe. Uma obra tão graciosa deve ter lugar. Voltemos ao livro de Isaías, capítulo 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e com pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e com eles a sua prata e o seu ouro. Para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo Israel, porque Ele te glorificou. Através desta profecia, Deus está a mostrar-nos o que acontecerá quando a glória de Jerusalém for revelada cada vez mais. Vejamos o versículo 12. No versículo 12 diz, Porque a nação e o reino que não de servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o Cipresto, o Omariubus, conjuntamente para adornar o lugar do meu santuário e fará glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimirão. Prostrar-se-ão até às plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, ancião do Santo Israel. Certamente, há pessoas que oprimem e desprezam Jerusalém. Uma vez que está profetizado, tais pessoas devem certamente existir. Contudo, terá Deus dito que a glória de Jerusalém será escondida por aqueles que a oprimem e desprezam? A glória de Jerusalém nunca será escondida. Pelo contrário, a sua luz brilhará de forma mais esplêndida. Embora a igreja fosse uma pequena casa-igreja como o sótão de Marcos, o Pai pregou sempre todas as nações e todos os povos virão. Ele olhou para as profecias e esclareceu-nos que a nossa igreja está predestinada desta forma de acordo com as profecias. Tal como foi profetizado, muitos membros estrangeiros da família de Sião visitam a Coreia para se encontrarem com a mãe Jerusalém Celestial, não é verdade? É por isso que está escrito em Isaías capítulo 60 Os filhos dos teus opressores prostrar-se-ão diante de ti. Todos os que te desprezarem se inclinarão aos teus pés e chamar-te-ão Sião. Vejamos o versículo 20 Nunca mais seporá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto o que lhes vai acontecer eles findarão. Vocês têm vivido uma vida cheia de tristeza, luto, dor, aflição, escárnio e humilhação. No entanto, tais dias de tristeza terminarão. Continuemos com o versículo 21 Todos os do teu povo serão justos para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil e o mínimo em que se tornará? Uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo fará isso prontamente. O mínimo não permanecerá pequeno, mas tornar-se-á a uma nação forte e o menor virá a ser mil. Não significa isto que o seu número vai aumentar? Nós não podemos comparar o número de membros da família de Sião do tempo em que o Pai estava nesta terra com o número que temos agora. nós podemos sentir que Deus nos concedeu uma obra de tão grande glória que é incomparável com os primeiros tempos. Nada se pode opor às profecias. Por conseguinte, eu gostaria de vos pedir hoje que realizem a obra de acordo com a profecia e com muita fé. Nós devemos proclamar e mostrar a glória de Jerusalém. Deus estabeleceu Jerusalém e fez dela o louvor da terra. Não foi? Vejamos mais uma profecia do livro de Isaías, capítulo 62. Continuemos com Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Segundo Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem é Jerusalém? Ela é a nossa Mãe, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que foreis lembrados o Senhor, nem deis ele descanso até que restabeleça. Quem é que o Senhor estabelece? Jerusalém e aponha. O que é que Ele lhe fará por objeto de louvor na terra? Se esta é a profecia, então ela tornar-se-á certamente realidade. Nada a pode impedir. Tudo isto deve ser cumprido tal como escrito. Deus não nos ensinou claramente que quando ela se tornar o louvor da terra, o menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte e nós seremos a cabeça e não a cauda. Embora nós sejamos pequenos e fracos, Deus está agora a fazer de Sião uma nação poderosa. O menor virá a ser mil, dez mil e centenas de milhares. Neste momento está a chegar a Sião um número tão grande de filhos de Deus. Na verdade, estamos a viver na era do cumprimento sobre a graça de Deus. A seguir, vejamos como o profeta Zacarias profetizou sobre a glória de Jerusalém. Não há necessidade de pensarmos, embora eu proclamasse a glória de Jerusalém, as pessoas não me ouviam. uma vez que a profecia será cumprida, certamente, nós devemos pregar a glória de Jerusalém, quer elas ouçam, quer deixem de ouvir. Vamos abrir no livro de Zacarias, capítulo 14. Vejamos juntos o ensinamento de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia singular, um dia conhecido o Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão, de onde correrão, de Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O que é que Deus profetizou sobre a fonte de águas vivas? Deus profetizou claramente que Jerusalém é a fonte de águas vivas. De acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem representa Jerusalém? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Está profetizado que toda a palavra da vida que sai de Jerusalém se tornará água viva e salvará o mundo inteiro. Passemos a Ezequiel, capítulo 47. Vejamos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saiam águas de debaixo do limiar do templo. Aqui, o templo significa templo de Jerusalém, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior, que olha para o oriente e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil covardes e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Neste versículo, o que sai do templo de Jerusalém? Em Zacarias, capítulo 14, versículo 8. De onde flui a água viva? Flui de Jerusalém. Aqui está escrito, a água que sai do templo de Jerusalém tornou-se um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Que rio é este? Uma vez que a água viva corre ali, não é o rio da água da vida? Continuemos a ver a profecia sobre como o mundo inteiro será mudado através do rio da água da vida. Versículo 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão, como ficarão? Saudáveis. A água que sai do templo de Jerusalém torna-se um rio. Quando o rio da água da vida entra no mar, a água do mar ali torna-se saudável. O mar torna-se saudável. De acordo com o Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o mar representa a sociedade humana. O rio da água da vida de Jerusalém flui para a sociedade humana e salva. Esta incrível obra concretizar-se-á. Continuemos com o versículo 9. Toda a criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. Que tipo de rio é este? É o rio da água da vida. O que acontecerá aos seres vivos aonde quer que o rio da água da vida flua? Eles viverão. E haverá muitíssimo peixe. E, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Por outras palavras, onde a palavra de Deus da água da vida é entregue, o que acontecerá? E tudo o viverá. Mais do que qualquer outra coisa, nós devemos acreditar nas profecias. Temos de acreditar que esta obra acontecerá sempre que pregarmos a glória da Mãe Jerusalém Celestial a todos os povos do mundo. Irmãos e irmãs, acreditemos nas profecias de Deus ao invés de olharmos para os fenómenos do mundo. Se nós acreditarmos nas profecias, tudo se cumprirá tal como está profetizado. Vamos ler o versículo 10. Juntos a eles se acharão pescadores desde Engedi até Engleim. Havrá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Juntos ao rio, às ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. não fornecerá a sua folha nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos porque as suas águas saem de onde é que saem? Do santuário. A água do santuário flui para elas. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A mesma profecia escrita pelo profeta Ezequiel é repetida em Apocalipse, capítulo 22. Isto é espantoso. Passemos a Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Vamos ler o capítulo 22, versículo 1. Então, mostrou o rio da... Que tipo de rio é que o anjo mostrou? Em Ezequiel, capítulo 47. O que é que a água da vida formou? O rio da água da vida. O anjo mostrou o mesmo rio da... a água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. Vejamos o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. A mesma cena está escrita no livro de Ezequiel. Árvores de fruto de todos os tipos crescerão em ambas as margens do rio. Aqui está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro. Os seus seres o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e, o que é que eles farão? Reinarão pelos séculos dos séculos. As mesmas palavras profetizadas em Ezequiel capítulo 47 são repetidas aqui. O que é importante aqui é a fonte da água da vida. Está escrito que ela flui do trono de Deus e do cordeiro. em Zacarias capítulo 14 versículo 8 está escrito que flui de Jerusalém. Vejamos que é o trono de Deus através de Jeremias capítulo 3 versículo 17. No capítulo 3 versículo 17 diz Naquele tempo chamarão a Jerusalém de quem é o trono? De trono do Senhor. Nela se o que é que eles farão? Reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que deem herança a vossos pais. aqui podemos ver que Jerusalém é o trono do Senhor. A água da vida flui do trono do Senhor e forma um grande rio. Em cada lado está a árvore da vida que dá os seus frutos de todos os meses e as suas folhas são para a cura das nações. O que acontecerá com aqueles que recebem a água da vida? Eles reinarão pelos séculos dos séculos no reino dos céus. Não é por isso que o Espírito e a noiva isto é Deus Pai e Deus Mãe proclamam venham e recebam a água da vida. como está escrito em Apocalipse capítulo 22 versículo 5 aqueles que recebem a água da vida podem entrar na glória de reinar para todo o sempre. esta é a vontade de Deus que está profetizada na Bíblia. se não tivermos fé em Deus Pai nem em Deus Mãe se a glória de Jerusalém não aparecer ao mundo inteiro e não for pregada e se não recebermos Jerusalém as graciosas palavras da verdade então não podemos receber a água da vida. Se nós não recebermos a água da vida nunca poderemos entrar nem reinar no reino eterno dos céus. Hoje Deus mostra-nos as profecias. Nós podemos pensar que só aprendemos sobre o Sábado e a Páscoa especificamente mas muitas profecias estão contidas neles. Através do dia de Sábado nesta terra Deus profetizou sobre o verdadeiro descanso eterno no céu. Será que Ele não nos ensina isto através das profecias? É o mesmo com a Páscoa. Deus formou e cumpriu tudo pelas profecias. Pensando nisto devemos revelar Deus Pai que é a realidade do maná e brilhar a luz da glória da Mãe Jerusalém Celestial. Aí o que irão fazer os povos e os reis de todas as nações? Todos eles verão a luz e irão para a luz. A menos que a luz brilhe eles não podem ir para a luz. Não pensemos apenas no que está a acontecer à nossa volta mas acreditemos nas profecias. Tudo será cumprido de acordo com as profecias. no tempo de Josué houve uma história semelhante. Pelo poder de Deus a cidade de Jericó caiu. Ela era um grande obstáculo que impediu os israelitas de entrar na terra de Caná. Josué proclamou maldito é aquele que se comprometer a reconstruir esta cidade de Jericó. ao custo do seu filho primogénito ele lançará as suas fundações e ao custo do seu filho mais novo completará a cidade e instalará os seus portões. Ele a maldiçoou desta forma. Era a sua firme vontade que a cidade de Jericó nunca fosse reconstruída. Contudo, 500 anos mais tarde um homem chamado Yel reconstruiu a cidade de Jericó e ele iniciou a construção e lançou as suas fundações à custa do seu filho primogénito Abiram e completou a construção e instalou os seus portões à custa do seu filho mais novo Segub. Ele se Deus cumpriu exatamente a profecia escrita 500 anos antes de ela ter acontecido. Então, o que pensar destas profecias de Isaías sobre os últimos dias? Acham que ele não as cumprirá? É a vontade de Deus, Pai. Eu próprio revelei Jerusalém e estabelecia para que a sua glória seja pregada a todos os povos e para fazer dela o louvor da Terra. O Pai não está a fazer-nos saber a sua vontade? Recordemos que a profecia da Bíblia nunca teve a sua origem na vontade do homem mas na de Deus. Caminhemos em conformidade com a profecia. Gravemos profundamente nos nossos corações todos os ensinamentos que a Mãe Celestial nos dá e punhámos-los em prática para que possamos beneficiar o mundo inteiro e conduzi-los ao Reino dos Céus. Com isto gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.